Então quer dizer que você caiu na Blacklist, né? Então nesse vídeo eu vou dizer por que você caiu na Blacklist e como você vai sair dela. Então assiste o vídeo até o final, doidão! Muitas pessoas me perguntando como funciona meu pack de otimização em Sense. Cara, é insano. Aqui vai ter um pack de otimização em Sense topzera que você vai baixar aqui e ainda vai ter 21 vídeos ensinando como utilizar ele. Aqui eu tenho noção do PC, do emulador, do DFS, para virar chitado, para virar ficar instável sem tremer, para melhorar a Sense, a sempre não mudar nunca, 4X, 2X, ficar nunca ruim e métodos em macete da M10 e SMG, beleza? Quem quiser adquirir vai estar aí na descrição também. Lembrando, tropinha, se quiser bypass de qualidade, no precinho bom, vou dizer pra você, bypass de sem banimento a partir de R$ 40,00, meu parceiro. É o melhor preço do cenário. Chama aí no Instagram ou no link do WhatsApp que vai estar aí na descrição, beleza? Então vamos lá, minha tropinha. Vamos falar primeiro sobre os motivos que você pode ter entrado na blacklist, tá ligado? Blacklist nada mais é que é uma lista negra do Free Fire, meu parceiro. Tanto sido falada nos últimos tempos. Ah, Capone, como foi que eu entrei nessa blacklist? Eu não sei, eu não uso nada, eu não fiz nada. Cara, tem vários motivos. E dentre eles, alguns motivos é meio insano, que a cara ainda não especifica bem. Então eu vou citar eles aqui, que pode ter acontecido com você, certo? Então preste atenção, primeiro motivo, ter usado algo ilegal, claro, né? Algum hackzinho, alguma modificação dentro do jogo, sei lá, você pode ter utilizado algo do tipo, tá ligado? E a galera ainda conseguiu identificar. Ultimamente, nos últimos tempos, uma coisa que não dava e começou a dar foi a questão de textura, né? Antigamente não dava em nada, mas hoje em dia tá dando sim blacklist e até mesmo alguns banimentos, certo? A questão da textura. E a Capone, bypass dá? Cara, depende do bypass. O nosso não tá dando blacklist, certo? Não tá dando blacklist de jeito nenhum, nem caindo a pontuação. Vocês podem ver aqui, eu tô utilizando aqui, é a parte da ranqueada. Tô usando ele aqui, certo? Pra quem quiser adquirir, é só chamar. Na descrição, que... Nós funciona. O Capone tá em dentro, ó. Tem um capone ali no cara, pra box. Outro motivo é que se você joga muito CS, você pode jogar com alguém que tá usando alguma coisa, tá ligado? Isso também pode causar sem blacklist, até cair patente da... Caramba, era pra me comprar a Alp, velho. Pode até cair patente, velho. Se você vacilar dentro do CS, tá ligado? Isso é um dos motivos também. Aí a galera... Ah, Capone, mas tem gente dizendo que o bypass dá. Cara, o nosso não dá blacklist. Não cair patente. Não tenho reclamação sobre isso, certo? E, Capone, e agora? Como é que eu faço pra sair da blacklist? Cara, o meio mais simples e fácil, se você não tiver usando nenhum tipo de hack ou algo do tipo, é ficar off, velho. Ficar off uns 5 dias aí. Ficar off uns 5 dias que a conta volta ao normal. Volta ao normal, certo? Agora, eu vou fazer o seguinte. Tem um vídeo meu, mais detalhado e explicadozinho. Eu vou deixar aí o link na descrição. Esse vídeo aqui, que eu coloquei aí, ele tá com mais de 100 mil views, velho. Tá muito brabo e ajudou muita gente. Então, você pode olhar lá nos comentários. Dá uma olhadinha nele, que ele tá surreal. Enquanto isso, vamos dar pra trazer aquela ideia insana, velho. Conta pra mim, velho. O que vocês estão achando aí do Free Fire hoje em dia? Que já era Free Fire. Muita gente fica falando isso. É... Que Free Fire acabou. Não sei o que. Que agora é Farlight que fala, né? E eu queria saber de vocês. O que vocês estão achando? O que vocês esperam hoje em dia do Free Fire, velho? Porque... Cara, dá uma tela desanimada. Não dá, velho. Vou dizer que não dá. Tá. E... Porra, a gente joga um tempão. E... A gente não vê melhoria, tá ligado? Aí é ossada, velho. Sempre é a mesma coisa. Sempre vem alguma coisa. Aí surgiu agora o Farlight. Muito influenciador grande. Que já teve nome do Free Fire indo pra lá. Tem Laudelizine, Braddock, Nigo-X, Rusty. Tudo indo pra lá. Sendo influenciador. E eu queria saber a opinião de vocês. Se vocês acham que vai vingar, velho. O Farlight. Até eu joguei. Até... É interessante. Gostei. Mas... Não sei, cara. Se... Se vai vingar, já vingou, né? Tá estouradozinho. Mas, poxa, não sei. Eu não me vejo sem o nosso Free Fire, velho. Papo reto. Ainda queria o conteúdozinho do Farlight, mas... Não é a mesma coisa, não, velho. Então é isso, Trope. Quem quiser adquirir nosso Bypass, é só chamar na descrição. Na descrição também vai ter o vídeo de como sair da Blacklist, certo? É muito simples. É só seguir lá o passo a passo que vai dar muito bom. E vamos dar aquela jogatina aqui, ver se a gente acha alguém aqui pra tocar. Acertei uma balita. Um pulante, né, velho? Tem tempo que não sai com um pulante seu. Tem tempo que não sai com um pulante seu. Invincible. Pica da puta. Papo minha kill, velho. 1100, velho. Poxa, outro papo minha kill também. Que isso, rapaz? Só tem papo nessa... Bicho, cara. Qual é? E aí? É. Ata aí, cabelo. só tem eu e outro, bora que bora só tem eu e outro, bora que bora e aí cabeçudo é doido, é isso meu drop A e aí